Uma avaliação aqui também da Europa, curioso, porque, claro, nós tivemos aí esses 20 e tantos anos muito dramáticos no Brasil, e às vezes fica aquela impressão de que essa foi uma questão que aconteceu no passado e que não precisamos mais lidar com ela. Meus vizinhos aqui são os alemães, né? Você sabe que a desnazificação é um projeto diário da Alemanha. Então, é muito interessante, eu tenho olhado com muito cuidado aonde começa a introdução do assunto para as crianças, aonde entra a introdução das barbáries, quando é que é ensinado a Câmara de Gás, em que momento da vida do cidadão alemão ele passa a conhecer esse passado dramático do seu próprio Estado. É muito curioso, porque não acaba. Você teve a parte da justiça, mas a parte da educação continua permanentemente. E, ainda assim, você tem as ameaças da extrema-direita alemã. Ou seja, é real que esse seja um problema permanente, não é? Uma ficção, não é? Ah, não, olha lá, está resolvido. E outro dia eu fui perguntar, e aí vocês começam a contar aonde a história? Em 1939, o alemão falou, como assim em 1939? De jeito nenhum. A gente começa em 1922, depois em 1933. Ou seja, é também a origem daquele fenômeno. E não só o fenômeno em si. Não adianta você falar apenas daquele momento em que a torneira foi ligada, em que o disparo foi feito. Não é essa história que eles querem contar. Eles querem contar também de onde vem tudo isso.